Aquele salário da nossa primeira vez que eu vi Quando eu entrei na sala, eu te avisei ali Eu fiquei até suspeito, sem saber o que eu senti Você me deu um sorriso e eu não me sorriso É que aquele sorriso no nosso homem abraçado Corri bem atravessado pra ter outras viadas E naquela outra dança surgiu o assunto Ela sorria pra mim e até o tal da minha alma Eu pensei comigo mesmo pra me amar Eu fui bem, voltei a ela, voltei a ela, voltei a você Eu morro aqui bem pertinho, passei onde se atender Amanhã do nosso dia, você vai me ver Mas tá conhecendo as partes, eu apresentei a você Eu morro aqui tão mantente em te conhecer Vamos abraço, moça Aquela noite sobrosa, para mim não voltou mais Da divina e da recosa, mas igual é ser Eu morro aqui tão batalha, mas é o que eu volto mais Eu morro aqui tão mantente em te conhecer 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 Amor aqui tão mantente em te conhecer Obrigado.